Olha, mais de 22 mil pessoas se inscreveram, tá, disputando, né, uma vaga para as áreas da saúde, áreas também de comunicação, engenharia e ciências humanas. 22.937, esse foi o número de inscritos no concurso público da Prefeitura de Joinville. Uma hora antes, o movimento de veículos estava intenso em um dos locais que aplicou a prova. Mesmo embaixo de chuva, as pessoas não perderam a oportunidade de prestar o concurso. Esse é o caso da Regina, que não deixou que o tempo atrapalhasse e fez um intensivo para revisar o conteúdo do cargo que ela tanto almeja. Desde que eu me formei até agora, me formei em 2015, até agora não tinha aparecido uma oportunidade que me interessava, na área que me interessava, né. Então, eu trabalho em OSC, ONGs, trabalhei também já na Prefeitura como contratada e eu estava esperando essa oportunidade para realmente tentar uma vaga efetiva. Os candidatos disputaram 223 vagas para cargos efetivos na Prefeitura e do Hospital Municipal São José, tanto na área de comunicação quanto engenharia e ciências humanas. As provas objetivas e discursivas foram aplicadas no mesmo dia em 16 locais diferentes. A avaliação durou quatro horas e cada um enfrentou um desafio diferente. Provavelmente a redação, porque pode ser qualquer tema do edital inteiro e aí, provavelmente um tema de tributário, alguma coisa mais árida assim, então vai ser o maior desafio da prova-redação. As questões específicas da área, que tem que dar uma prestadinha de atenção para resolver. Tem gente que viajou mais de sete horas para o concurso. A Sônia, por exemplo, veio de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, e já tem em mente que a vaga para assistente social é dela. Vou passar nesse concurso, eu já me vi trabalhando, já me imaginei. E qual que é a expectativa, Sônia? Todas. Eu vou ser colega aqui, vou trabalhar no município de vocês. Aí o espírito de quem prestou o concurso neste domingo, os próximos passos a gente está acompanhando para divulgar, viu? Obrigado.